E essa aqui é minha, minha e do Chiqui Maranhão, viu galera, tamo junto Ismael Show ao vivo, Adriana Rodrigues A noite é fria sem você do meu lado Bate a saudade, estou sofrendo calado A nossa história foi tão linda, mas chegou ao fim O seu amor morreu, mas está vivo em mim A noite é fria sem você do meu lado Bate a saudade, estou sofrendo calado A nossa história foi tão linda, mas chegou ao fim O seu amor morreu, mas está vivo em mim O tempo passa e eu não consigo te esquecer Faria até o impossível pra não te perder Dentro do peito é só tristeza e desilusão E a sombra cruel de uma separação Me diz o que fazer pra te reconquistar Meu coração te chama, o corpo quer te amar Meus olhos tão chorando, querendo te encontrar Desculpa se eu errei, estou em tuas mãos Sem que te machuquei, estou pedindo perdão Se você me quiser, eu vou me redimir Quero gritar bem alto, pra todo mundo ouvir Nasci pra ser seu homem E você minha mulher Eu vou atrás, eu vou atrás Do seu amor, do seu amor Seja onde for, seja onde for, seja onde for É primavera, eu sou seu colibri E você minha flor Eu vou atrás, eu vou atrás Do seu amor, do seu amor Seja onde for, seja onde for É primavera, eu sou seu colibri E você minha flor É primavera, eu sou seu colibri E você minha flor É primavera, eu sou seu colibri E você minha flor Conquistar Meu coração te chama O corpo quer te amar Meus olhos tão chorando Querendo te encontrar Desculpa se eu errei Estou em tuas mãos Sei que te machuquei Tô pedindo perdão Se você me quiser Eu vou me redimir Quero gritar bem alto Pra todo mundo ouvir Nasci pra ser seu homem E você minha mulher Eu vou atrás Eu vou atrás Do seu amor Do seu amor Seja onde for É primavera, eu sou seu colibre E você minha flor Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Do seu amor Do seu amor Seja onde for É primavera, eu sou seu colibre E você é minha flor É primavera, eu sou seu colibre E você é minha flor Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás É primavera, eu sou seu colibre E você meu corpo Que am słu Forever Mais uma minha A saudade me acompanha a cada instante Por favor volte pra mim Preciso dar um jeito nesta solidão Que aperta machucando o meu peito Eu vivo sem razão Eu não desisto, volto a te procurar Volta logo, vem correndo me abraçar Sinto falta do teu corpo e dos teus beijos Estou morrendo de desejo O meu erro foi te amar Você mentiu, machucou demais Feriu meu coração Me esquece, cai fora Nossa história não passou De ilusão Você mentiu, machucou demais Feriu meu coração Esquece, cai fora Nossa história não passou De ilusão Não posso mais viver sofrendo tanto assim A saudade me acompanha a cada instante Por favor volte pra mim Preciso dar um jeito nesta solidão Que aperta machucando o meu peito Eu vivo sem razão Eu não desisto, volto a te procurar Volta logo, vem correndo me abraçar Sinto falta do teu corpo e dos teus beijos Estou morrendo de desejo Vem comigo O meu erro foi te amar Você mentiu, machucou demais Feriu meu coração Me esquece, cai fora Nossa história não passou De ilusão Você mentiu, machucou demais Feriu meu coração Me esquece, cai fora Nossa história não passou De ilusão Eu vou te amar Esse sim faz a festa Bora mais um sucesso, bora meu amigo Milton Ramos, esse é pra você Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Com minha mulher eu respeito minha irmã, eu sou fã E com a rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher eu respeito minha irmã, eu sou fã E com a rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Bora menino Bora minha galera do Rio de Janeiro Bora Regina Flores Meu nome é Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher eu respeito minha irmã, eu sou fã E com a rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Com minha irmã eu sou fã E com a rapariga Tchê, 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 tchê Ela é rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Bora minha galera de São Paulo Ela é rapariga É rapariga Bora, bora, bora Esvaiou chovou vivo Bora mais uma galeria Da Leiteclas Ao vivo pra galera Esmaio show, bora sim, ó Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas pouco que eu tenho Eu posso te dar Tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida eu Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida eu Olha, eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser um vaqueiro Tô medo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida eu Menina linda Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida eu Olha, Gacis Lopes Olha, minha amiga Sabrina Lá no Rio de Janeiro Dora Rocinha, hein Um abraço pra vocês Hoje eu tô Eu vou convidar Uma dor e uma morena Eu vou convidar Uma dor e uma morena Só pra saber quem mexe Mais que mexe, mais que mexe, mais Só pra saber quem mexe, mais que mexe, mais que mexe Eu vou convidar uma doida e uma morena Eu vou convidar uma doida e uma morena Só pra saber quem mexe, mais que mexe, mais que mexe, mais Só pra saber quem mexe, mais que mexe, mais que mexe, mais Quem mexe assim, ó E mexe florinha, mexe florinha, mexe florinha Mexe morena, mexe florinha, mexe morena Vai, vai, mexe morena Mexe morena, mexe morena Mexe morena, mexe morena Mexe morena, vai Mexe morena, vai Mexe lourinha, mexe lourinha Mexe lourinha, mexe lourinha Mexe lourinha Meu amigo Alice, o Machado é meu bem Bora, menino Ao viver Os meus ouvintes Bora, bebê, que é uma coisa difícil, pai Eita, suíra, show Mexe lourinha, mexe lourinha Mexe lourinha, mexe lourinha Mexe morena, vai Mexe lourinha É só pra zoar nessa quarentena, hein Pra minha galera do Rio de Janeiro Pra minha galera show, hein Eu vou convidar Uma loira e uma morena Eu vou convidar Uma loira e uma morena Só pra saber quem mexe Mais quem mexe Mais quem mexe Mais Só pra saber quem mexe Bora, cheque Eu vou convidar Uma loira e uma morena Eu vou convidar Uma loira e uma morena Só o braço a pica e mexe Mas que mexe mais que mexe mais Só o braço a pica e mexe E mexe Mexe morena, mexe morena E mexe Lourinha, mexe Lourinha Mexe menina, eu disse mexe morena, mexe morena Mexe morena Mexe morena meshê Vestorinha vai, vai, vestorinha Olha Adrela Rodrigues Queriguinha Me abraçou